9h34, obrigada por estar com o Observador. Hoje no Ao Vivo recebemos o escritor Nuno Nepomuceno. Bom dia Nuno, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia Maria João, bom dia a toda a equipe e auditório da Rádio Observador. Se gosta de romances policiais deve ter pelo menos um dos livros do Nuno Nepomuceno na sua biblioteca. Prepare-se para juntar mais um, A Morte do Papa, é o novo thriller do autor. Isto chega às livrarias no final desta semana, na sexta-feira. Sim, vai ser sexta-feira o grande dia, nós estamos todos bastante ansiosos. E tudo começa com o Papa Encontrado Morto 33 dias depois de ser eleito. É um livro inspirado na vida e morte de Albino Luciano e o Papa João Paulo I. Sim, embora eu tenha feito uma transposição da ação para os tempos contemporâneos, o livro é inspirado nos acontecimentos da noite em que João Paulo I foi encontrado morto. E é assumido, esse episódio é assumido. Estamos aqui e se isto acontecesse nos dias de hoje, é isso? Exatamente, sim. E há aqui uma série de teorias da conspiração à volta da morte deste Papa. Há várias investigações que deram também lugar a vários livros. Ataque cardíaco, envenenamento, são algumas das hipóteses levantadas. Para alguém apaixonado por policiais, esta é uma história quase irresistível de explorar. Sim, porque a morte, a teoria ou a explicação oficial que é dada pela Santa Sé deixam muitas dúvidas. O facto de ser um infarto para um homem que era relativamente jovem e saudável. Todo o relato que foi feito de o Papa ter sido encontrado morto, sentado na cama, houve quem disse que era um livro, houve quem disse que eram os papéis com uma lista de cardeais que ele queria expulsar do Vaticano e que tinha um sorriso no rosto, deixou imensas dúvidas e, na altura, surgiram eventos livres, em 1978. Ainda atualmente é um tema bastante polémico dentro da Igreja Católica e que as pessoas sentem algum fascínio. E o que eu fiz foi pegar nessas circunstâncias, nas personalidades que rodearam ou que estavam dentro do Palácio Epistólico naquela noite, o Camerlenco em funções, o Secretário de Estado, o próprio Secretário Papal e as freiras que viviam no Palácio Epistólico e depois utilizei os factos que existiam naquela noite para criar uma história ficcionada, transposta para os tempos atuais. Portanto, baseado em factos reais? Inspirado em factos reais. Inspirado em factos reais e depois ficciona, digamos, os tais espaços em branco, não é? Que nós não conhecemos. Sim. O que eu fiz foi criar um enredo para fazer as ligações entre as personagens e aquilo que nós sabemos e, no fim, o livro acaba por se apoiar não só na história da noite da morte do Papa, como também noutras histórias paralelas do Vaticano, que estão mais ou menos relacionadas com este caso, como a ascensão de um dos comandantes principais da Guarda Suíça, que depois se tornou no homem mais forte dentro da Guarda Pessoal de João Paulo II, como também um caso que foi muito mediatizado este verão, o desaparecimento de Emmanuel de Orlandi, uma adolescente que há 15 anos desapareceu após sair de uma aula de música e que se diz que desapareceu para o Vaticano silenciar o pai que trabalhava para o Banco do Vaticano e isto no seguimento de um escândalo financeiro. Portanto, as personagens que são criadas nestes espaços em branco também têm, por base, factos reais e pessoas reais. Sim, sim, sim. Como é que se prepara? Tem que estudar, tem que investigar, não é? Há aqui um trabalho importante de investigação. Foi em duas frentes. Primeiro, eu tive que ir ao Vaticano, já lá estive duas vezes e tive que me ambientar com o espaço e ver aquilo que eu podia ou não usar. Em segundo lugar, tive que ler, li alguns livros sobre o assunto, tentei cruzar referências, procurei, ver o que é que eu poderia utilizar que não fosse considerado completamente fantasioso ou ilusório e que pudesse realmente ter acontecido para eu poder colocar no livro e as pessoas não acharem que estavam a ler uma espécie de delírio, mas algo que pode ser uma explicação racional para aquilo que aconteceu efetivamente. E que fontes é que são essas para ter esse sustento? Existe um livro do David Hallop, que foi bastante famoso na altura, e depois andei à procura em artigos de imprensa, consegui encontrar, nomeadamente no arquivo da revista Time, consegui encontrar algumas coisas e foi assim que fui construindo o enredo e a pesquisa. E acesso a documentos oficiais, que são de consulta pública, obviamente. Não, isso não tive. Não chega lá. Os seus últimos livros, Pecados Santos, a última ceia e agora a morte do Papa, têm histórias que envolvem religião e não só a católica. Isto é intencional? É um fascínio? Não. Na realidade isto começou com o meu quarto livro, Cela Adormecida, em que eu resolvi criar um livro sobre tensões sociais e depois acabei por escrever um livro sobre um ataque terrorista em Portugal, passado na comunidade muçulmana de Lisboa. Só que na altura desenvolvi uma amizade com o cheque David Munir, acabei por ir várias vezes à Mesquita e comecei a entretensar-me bastante sobre religião. E quando estava a escrever esse livro, pensei, a seguir vou escrever um livro sobre o judaísmo. E assim nasceu o Pecados Santos. Eu pensei, isto é giro. Eu não só estou a fazer aquilo que gosto, que é escrever, como ainda estou a aprender imenso. E pensei, a seguir vou fazer um livro sobre o cristianismo. Só que na altura a ideia que eu tive foi escrever um livro sobre o roubo de um quadro. E assim nasceu a Última Ceia. E as pessoas, no lançamento da Última Ceia, vieram ter comigo. E não, é que eu estava mesmo à espera de um grande thriller religioso sobre a Igreja Católica. Vai ter que ficar para a próxima. E então é assim uma espécie de Dan Brown português. Já chamaram isso? Já me chamaram Dan Brown português, já me chamaram Daniel Silva. Já fizeram vários tipos de comparações. Eu não me ofendo com essas comparações. Mas, de certa forma, até me sinto bastante honrado, porque são dois escritores com carreiras internacionais suajamente conhecidas e que as pessoas gostam muito. Eu acho que tenho o meu próprio registro. Obviamente que há pontos de contato, quando mais não seja o tema. O tema, claro. Mas eu acho que tenho voz própria e as pessoas reconhecem isso. Mas qual é a próxima religião agora? Bem, agora passou para o budismo. Exato. O hinduísmo. Talvez. Mas leva a sério a ideia de agora estudar e aprofundar outra religião e construir também um romance à volta. Eu ainda não decidi o que é que vou fazer a seguir, porque eu tinha muitas ideias quando comecei a escrever A Morte do Papa, só que tive que fazer algumas opções para não tornar o livro demasiado grande. Então, houve muita coisa que ficou posta de parte. E agora ainda ando a pensar o que é que eu poderei ou não aproveitar. Há material para um segundo livro? Há material para um segundo livro, sim. Mas não tem que ser forçosamente uma continuação. Embora este livro, o último capítulo, abra o caminho a uma continuação. Mas para já não é essa a intenção. Tem que lhe apanhar o fio condutor. Exatamente. O Nuno disse algo, numa entrevista, quando começou a publicar, tinha três objetivos. Estar na feira do livro, ter pelo menos um livro com mais do que uma edição e ter um livro publicado em inglês. Dois objetivos já foram cumpridos, já se está a rir. Para quando um livro em inglês? Sinceramente não sei. A agência está a tentar. Já fizemos o primeiro esforço com a última ceia. Vai também depender muito do que acontecer com a morte do Papa cá. Primeiro é preciso consolidar o público aqui em Portugal e só depois pensar nisso. Eu gostava, sinceramente, até acho que no género em que eu venci seria mais fácil conseguir mais leitores no estrangeiro do que propriamente em Portugal. Mas é um passo que, se vier, será bem-vindo. Já não é um objetivo. É apenas um desejo. E o que terá que acontecer, irá acontecer. E estaremos cá para... E escrever sobre estes temas, religião, fé, são complicados em termos de críticas ou não? Porque estes temas são sensíveis, não é? Sim. Dá sempre prazo algumas críticas. Os primeiros três livros que eu escrevi eram livros relativamente inocentes, digamos assim. A partir do momento em que apresentei essa adormecida, comecei a receber algum retorno negativo. Foi uma novidade na altura. Agora, ao fim de sete livros, eu já estou habituado. De vez em quando, lá vem um e-mail mais zancado ou um comentário que aparece nas redes sociais. Como é que digere a crítica negativa? No início ficava bastante chateado. Ficava mesmo aborrecido e achava injusto. Porque às vezes até surgem logo quando o livro é anunciado. São pessoas que não leram o livro. Que apenas se sentem ofendidas pelo tema do livro. É um clássico. Eu nem lês. É, é. As críticas. Atualmente já não têm grande impacto. Já estou habituado, já estou à espera. Não servem para nada? Ou servem até para justificar... Significa um reconhecimento? Quer dizer que... Acaba por ser um medidor do sucesso do livro. E do impacto. Sim, e do impacto que o livro tem. Mais do que isso. Fora isso, não tem mais nenhum valor. E agora prefere ter essas críticas ou não ter? Eu não faço propósito para as ter. Bom, ao seu encontro. Eu não escolhi o tema da morte de Albino Luciani para este livro para ser polémico ou controverso. Eu escolhi o tema da morte de um papa porque achei que esta história tinha todos os ingredientes necessários para um thriller. Desde a morte por envenenamento, entre assassínios, triplos homicídios, entre muitas outras coisas. E esse foi o meu objetivo. O Nuno diz, diz Paulo. Força, força, me ajuda. Não, o Nuno dizia que tinha sete livros já editados. É possível viver-se da escrita em Portugal? É possível viver-se da escrita em Portugal, mas apenas para algumas pessoas. E estou a referir-me a um número muito pequeno de escritores em Portugal. A maior parte dos escritores portugueses têm uma segunda profissão. Muitos deles ligados... Que é o seu caso também. Sim, embora a minha não seja a profissão mais comum para quem... Quer partilhar? Para quem escreve. Normalmente quem escreve está ligado ao meio da comunicação social de algum modo, com outro trabalho, ou no jornalismo, ou outros tipos de publicações. Eu tenho a particularidade de ter não só uma formação completamente diferente daquilo que se espera no escritor. Eu sou licenciado em matemática. Como também ter um trabalho muito pouco habitual. Eu sou controlador de tráfego e eu estou de Lisboa. E as pessoas acham isso sempre muito estranho. Mas eu vou conseguir dizer as duas coisas. Basicamente, têm uma formação e uma profissão muito racionais. Sim, muito virado para as ciências. Mas eu costumo dizer, e isto foi algo que me foi dito pela minha professora de português no 12º ano, ela achava que a matemática e o português não eram assim tão contraditórios e que era necessário o mesmo nível de observação para ter um raciocínio estruturado ou para escrever um texto. E eu concordo com ela. Acho que é preciso o mesmo nível de observação. Desculpe, para construir um thriller também precisa muito. Que as peças encaixem, não é? Exatamente, sim. Tudo bem, Otílio. Obrigada, Nuno, por ter vindo às manhãs 360. A morte do Papa é o novo thriller de Nuno no Pumoceno, uma freira, dois cardeais, um Papa encontrado morto e uma jornalista e um jornalista que não desiste esta sexta-feira numa livraria, breve de si. Obrigada. 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 Obrigada.